Música O exame dele deu uma emenda para Mato Grosso, para Cuiabá, principalmente para a 90, que a gente precisa de creche, precisa de escola, precisa de muitas coisas que ele critica e que até hoje não chegou em Cuiabá. Virou vereador, nós esperávamos alguma coisa, está deputado agora, estamos esperando mais coisa ainda e a gente precisa de alguma coisa do Abílio, entendeu? Porque nós pagamos esse salário todo mês, todo mês saímos do povo que trabalha, do povo que luta e ele saiu daqui, rapaz, da Câmara Municipal com a galera e até hoje nós ganhamos a eleição. Não, não, você é a favor dele? Ele trouxe alguma coisa para Cuiabá? Ah, então você está escutando e eu também quero, do meu jeito. Não, eu sou um cara que estou pedindo o meu direito, como ele citou o meu nome, você entendeu? Aqui é o Abílio, que Cuiabá precisa dele, Mato Grosso precisa, só não temos nada até hoje. Aqui quem fala é Marco Baiano, presidente do bairro Pé 90. Estou com o Abílio aqui, que critica tudo, mas chega na hora não faz nada. O bairro Pé 90. Estou com o Abílio aqui, que critica tudo, mas chega na hora não faz nada. Olá, meus amigos e minhas amigas, estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e encontrei o deputado Abílio. Aí cheguei aqui e fui cobrar dele, porque ele perguntou para mim algumas coisas, eu perguntei para ele que eu estava esperando a emenda dele, o trabalho dele, porque ele critica tudo e ninguém pode criticar ele. E eu, como Marco Baiano, vocês sabem que eu cobro mesmo e vou para cima, foi vereador, não trouxe nada para Cuiabá. Agora, deputado, estou pedindo dele a emenda, porque quando ele vai apoiar, quando ele é vereador, ele tem deputado federal, ele tem senador, ele tem tudo para ele apoiar. E todos ganham. Por que não trouxe emenda para Cuiabá? Agora, para deputado, do mesmo jeito. Agora é ele que tem que trazer o trabalho para Cuiabá, porque criticar e falar isso aqui é um veneno. A boca da gente é um veneno e ele tem que fechar a boca dele.